Canal Real Mix CDs As mixagens, as mixagens mais loucas e envolvente do DJ Ellison fazendo você enlouquecer E agora vocês estão preparados pra curtir aquela marcante bacana, hein? Quem é que gosta de marcante aí? Vai relembrar agora, Ellison! Vamos curtir assim, pai, ó! Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou de amor Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Perfeitos momentos quando jurava de amor Perfeitos momentos quando jurava de amor E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Vamos aí, Adeus, Deus dos Manos Lúcio Tá aí com a gente, ele é a primeiríssima dama, Alessandra Lima Não sei porquê não há Quem? Quem? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder E contigo eu fui gol Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito E olha gente mais tarde tem DJ Timo considerado Na cervejada do Esquino Alix Estou disposto E você é um convidado todo especial Alisson Então promete Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a luta e minha vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Aniversário do Ricardo RG Alô Ricardo Por onde eu vou O Raul da equipe 5 O turista Tá turistando aí né Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vai pra hoje O compositor O poderoso O Rinaldo Nima, o Lucas Toda a galera do Ourá Veio direto do Rio de Janeiro Curtiu o show mesmo O compositor Jura pro pai Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste E a de 30 Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu E a de 30 Acabou Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Claro que é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Júlio Salim Janaíra Bonis Um abraço do show mesmo A sua estupidez Já não te deixa ver Dieguinho dos Tandadinhos Velha guarda o presidente Dieguinho Alô Leandrinho de Marituba Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Olha o zoom Com um simples olhar Eu me apaixonei Te liga Chega mais Chega mais A brisa Já tá servendo Os de navegantes Hugo do Morro De Blumenau Paulinho também Nado Coqueiro Gabriel Queiroz Sempre chamei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outro é por amor O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder não dá não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Isso tá quente Viu meu irmão Alô Pepito, Rafael, André A galera do Coqueiro Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Eu sempre brindei Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Ele nunca traiu Nunca traiu Não, não Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar E O problema é que chegou aquela mulher Que fez a loucura E o cara ficou doidinho Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Vou baixar o som Quero escutar vocês Mas veio você Bem forte Quem é paraíso Que ama o nosso estado O que é o amor Canta, canta E eu Pode o que O show Mas tudo bem Pode o que ele vai fazer E Manda os brotes A maior referência em Melodio Anda Bate então O show Eu adoro quando toca em mim Oh E a forma que me faz sorrir Oh Seu beijador se me faz pirar por ti Pira, pira, pira Eu fiz tudo por você Vitor das Primas O filho do tio volta na área Meu irmão Quando acordei E você Não estava E o que Bateu a saudade A vontade De gritar Quero sonhar De novo E o que Dessa vez você não vai Quem tá solteiro canta É o que Quero Segura a mão assim Show Você me perdeu Você me perdeu E agora Chora Vai, vai meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sorrir Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Os meus olhos Avia o som da tua voz Dizendo que te arrepender Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu ser Giovanni e Luanita Não é fácil apagar as lembranças E o solanização e iluminação Fazendo a nossa cobertura Por favor, não desliga agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem o meu amor Eu te amo Para Pai D'Egua Toda a galera aqui com a gente De recepcionar É muito bacana hoje Obrigado, galera Tomamos aquele açaizão gostoso, hein Bom demais Eu te amo Eu te amo Eu não vivo Sem você Show Parapa e D'Egua É oficialmente parceiro do DJ Alisson Você pede o meu amor E o que faz Não sei Não, menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Joga pra cima, libera! Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que é esse mal Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encandei com um certo alguém Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amadam Galera da segunda pó Galera da segunda pó Toma, toma, toma Vem curtir com essa galera que é sucesso em São Isabel Guilherme, Dieguinho, Wendel, Wendel Sou velha guarda, mano Vem, 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 faz o S, faz o S Élice, Jorninho, metralhando com a família superfé Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo todo o águia, potência desse som e indo Vem, 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 faz o S, faz o S Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outro amor vou encontrar Acabou, acabou Só os que marcaram Um pouco da nossa história Um pouco das nossas vidas Um pouco dos nossos começos E a gente vai relembrando através da música Hoje com o DJ Alisson Aqui, Juivini Eu acabei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém É galera do Juru, não é isso aí que vai ser Nesse momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Isso é verdade, né? Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças Esse é o Rob Go deixou a gente na mão Eu, 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 eu Em uma foto dedicada para mim Que tua mãe Olha o vento! René Trindade, o homem da Revoada Tá aqui do lado Um abraço do chão, né? Vai! Não vou negar, sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola Pintei Com meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhe, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Amigo de Jesus César, pressão! Aqui, Guajê! Quem é que lembra dessa batida aqui? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Quem não tem história É apagado da memória Quem é? Quem não tem... Será quando o Juninho subia? Aí eu tava lá atrás Na época do pop E a gente fazia sempre assim, ó O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai te pegar Aí! O show me virava sempre assim, ó O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera Não insista Pra viver o céu Mas me na fila Quando os mano bota Tira Bota, 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 bota Vem devagarinho O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Falsa batida aí, compadre Essa batidinha é maneira Piu, piu, piu da série Pop 10 Fernandinho Primo Rico Alô, Fernandinho E logo mais em Blumenau Onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Cléber, Giovanni, Daniel, Pichibu E a galera de Blumenau Já começando por aqui, hein? O nome da solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você O show vem! E eu e eu! E eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedico e eu Contigo só brinquei Oh! Se vou comparar hoje Tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui E eu quero dizer que te amo Oh! Meu amor me perdoa Eu fiz tudo errado Oh! 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 Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh! 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 O meu amor me perdoe Eu fiz tudo Alô Valentim das Teses Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois E o coração fica dividido Estou dividido Entre o meu amor Eu senti Qual das duas é certo pra mim E quem veio de longe Não existe fronteira Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Ou na lama Eu espero você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem E eu? Eu me entrego ao seu jeito Só você, só você Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou E agora? Agora que toco em ti Abro os olhos Não lhe vi Se sonhei Foi com um anjo O amor foi tão bom Mas foi pena Que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Se sonhei Canal Real Mix CDs Toda a galera se reúne Vai pro pop Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas e o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro E eles? O super pop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Joga pra cima Joga, joga Joga essa mãozinha Subindo, subindo E subiu De novo, vai E subiu Com o águia Vou voar E subiu Com o águia Vou voar É o águia O águia O águia Vou voar Vou voar Com o águia É o águia Rodrigo Pintibu Edilene A primeira dama A família Pintibu da TV Vem no verde Vem no verde Ora, vai Vai Desculpa, eu não curti pra mim Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu venho saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Nem vem dizer Que você tem outro alguém O abraço para o China do Sideral E a Suzane do Parque Verde Alô, Mariel, sul de Gersonhal Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Vocês tão longe de ti Doe pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor Vem no verde Vem no verde Vem no verde Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop DJ Josimar vai começar Pedinho no pop, vai agitar Toca DJ essa fona do pop Os caras doidos da Cidade Nova São velho e guarda também Um abraço jovem Bate palma e faz o S Vem, vem, vem Bate palma e faz o S Vem, vem, vem Tecno Machine aí Tecno Machine Tecno Machine 3, 2, 1, 0 Alessandro e JP Ventos Um abraço, essa galera também Para os primeiros Trazer a Alice e Julinho aqui São da Catarina, seu velho Enquanto do bem você decidiu pensar mais Em meio a nossa crise Se é assim, se é assim, tanto faz E não, não é o final A gente dá certo A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem lidou Seu orgulho não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo Senta e me ouvir Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar Vem chegando Vem chegando, vem chegando Chegou O som do povo bom Começou a construção Poderoso vai tocar Tudo que existe Em qualidade de som Ouro negro você vai achar O Marcelo e o Basiel O Emelie Guimarães A galera de Soura Lá do Marajó Da ilha Marajoara, meu irmão Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino De muito valor Eu vou mando É do dezembrás Oh, oh, oh Só quero dançar Vem a sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Vem de semana Rafa Rafa vai começar Em castanhal a noite Eu não vou parar Me acompanhe Vem pra cá Vem a curtir Se você entra Você não quer mais Eu vou pra festa Vou curtir o campeão E a balsada Aqui no meio do salão O trantação Sou de iluminação Um abração Dias O malato De São Sebastião Da Boa Vista Marajó Galera do Grupo Lobo Saúde Aloha, Lobo Totalmente Diferente Manda Vou viver Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaproximar Te lançando meu olhar Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Eu já fiz de tudo Mas você não fez Até já tentei me entregar O além Você não entende Isso Que as vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se um dia você vai Encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso Por isso meu coração Não se cansa de esperar Pelo momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver no meu Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende Que as vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Fala aí Fala Juninho O Gabriel É a terra firme E a família Pá Também Eu sofrendo Pelo seu amor Come on baby Põe a mãozinha pra cima E grita Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido O bagulho doido Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Para, para, para Volta, para Pelo, vai Pega mais, veja só Fia-me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão Me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso Me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você É, só não nega pra nós dois E nem tenta me iludir Enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Delirava Percebi que eu nada Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém pra amar E pra não piorar este erro E se me deixa Viva Não Nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Se necessita reggaeton Dale Sigue bailando Mami No pares Acerca-te a mis pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Se necessita reggaeton Dale Sigue bailando Mami No pares Acerca-te a mis pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Mueve Vai 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 Pense a casa 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 Jovem, coração! As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita! CRISTAL É a energia do nosso povo paraense! E de Paulinho, da Adidas, tudo aqui. Pra você, o pacote, o pacote, o pacote, o pacote. Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catou, 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 catou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. DJ, sai da pressão, a nossa primeira dama, Lúcia Igleia, estou com a gente. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar você feliz. Tão sem gracinha hoje, né papai? Então, agora vai pegar, o que me fez sofrer. Uh, o que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe, ficha, ficha, 28 do Taua, eu vou ficar. Está difícil de entender, já não sei o que você quer, brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão, e ganhei só uma ilusão, e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso, sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me fez nas mãos, nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha, eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação, prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação, pensei que me amavas, mas na real é só atração. Nunca está presente quando eu te preciso, sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me fez nas mãos. Quem é que curte Boa Rocha aí, quem é, quem é? Quem curte essa aqui, ó? Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Meu amigo Reinaldo Lima Da minha morena Daí com a gente, direto do norte, papai Ivan Macedon Vem aí, pagode do Bil, hein, Joinville Alô, Bil E a nossa curtisão Cinco da manhã, dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beiro Procurando área pra ela Pimentinha, curtição, manda um abraço pra você Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oi, vaqueiro! Ô, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher pra si Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter ouro Eita, bicho! Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual Gabriel Queiroz, Lugo do Morro De Blumenau JP Ventos, o Kleber Mais tarde estão com a gente Com o chão bem, Blumenau! Eu não te tocaria Nunca Espera Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Mas não, fala só Quantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o chamele começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Por quê? Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sou Só as melhores Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Não vai rolar aquela praia não Tu tens tudo Que eu procurei Lumenau daqui a pouquinho Mas olha nós Mas olha nós Seja como antes Nossas mãos Fala Yuri G. Pesca Em direção A lua Em direção A lua Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Tem gente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Que sensação é essa A melhor sensação que eu já senti Aqui em Santa Catarina Vai ver que nem doeu e eu te exerco Ele tá voltando assim Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Viaja DJ L.C. João e Vini Meus paraenses Pega os paraenses aí Todo mundo dançando, dançando, dançando O show vem Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender Na fonte dos seus olhos No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Para minha sede Faça-me sonhar São coisas nossas de bebê Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos, me causa refios Alisa os cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora Escolha é sua Te amo ao mundo, sol ou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Cléber Daniel, Pitbull, Geovane Paulinho do Coqueiro Nosso amor Um caso complicado de se entender Deixa que eu vou te entender Por que razão Dali Alisson Pois as tumbanás estragam o prazer Para chapéu de páreo Nosso amor é lindo, é grande Para rir o som Não imagino o amor Por que brigamos tão Querida, a gente tem que se entender Me abandonou, né, meu irmão? Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor é lindo Pois não foi de ver A frente de hoje viveu o John John também O rei do caqueado de Joivine Silvinha, divulgações Avelho Se fez Banda Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagino o amor por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Viva, espera aí, vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Aí, bebê, chegou, chegou Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio E olha o sentimento Pensamento Lindo os momentos Galera de Bragança Tá presente com a gente Um abraço com carinho E deixando também um forte abraço ao eterno Orlandinho, rei do rock A Família Dinheiros Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva, espera aí, vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio É, Robigo Te contar, viu, meu irmão Ana Brose Clique Viagens e Turismos Bom demais, hein Galera que deu apoio total para a festa de hoje, né, Robigo Vamos Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Vamos esquentando, esquentando, esquentando Show-mei que tá tocando E a nossa grande mega empresária Vicky Barbosa Da loja Black Night A moda da balada A loja que veste as mulheres Paraíso aqui no sul Bom demais Alô, Vicky Show-mei Vim você passar Me apaixonei no teu O quanto eu te amo Nas minha paixão Foi o meu primeiro amor Vejo tão feliz Toma a cervejinha e curte assim Vim se preciso for Eu vou gritar Não adianta Sem ter direção para viver A hora, bebê Nunca imaginei que ia sofrer assim O show-mei Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar O Hídel, Rafael e Alessandra Dos humanos de luxo Esse tudo mexe, né? Eu vou ter que aceitar Por se em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você Ouvir O som do menino Ouvir A confia da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Pegue a tua marcante aí, seu bem Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Vem, papai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim Não vai Sabe gente, é muito bacana Quando a gente vem lá da região norte E abraçar os nossos grandes amigos Que a gente não via Realmente há muitos anos Que a gente pode Possa tocar Muitas e muitas vezes Pra esse nosso povo Que realmente merece Todo o nosso carinho O meu amigo Rafael DJ Rafael O chapéu de palha Disse assim Chamei Um dia eu iria tocar com você E hoje ele tá realizando o sonho dele Que nada, bicho Eu acho que a gente tem que passar A bola Pra os novatos Pra os DJs que estão chegando Como eu falei no início do show aqui Ninguém é mais do que ninguém Eu não sou melhor do que ninguém Todos nós somos iguais Deus deu aprendizado pra todos nós É só a gente focar Que a gente chega lá Valeu Elison Pra mim é uma honra muito grande Estar com você aqui Claro Todo mundo sonha Em tocar o lado do melhor DJ do Brasil Eu digo assim mesmo Que Nada mais Que um dia após o outro Pra gente realizar esse sonho Não foi no Pará Mas foi aqui Elison Esse dia Que seja eternizado Pra sempre Chapéu de palha E Elison O João Mê E o chapéu de palha Toca João Mê Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Vocês não sabem a imensidão A felicidade que eu tenho Quando as pessoas Se sentem realizadas comigo Desligar o ventilador Hoje é aniversário do Diego Parabéns, brother Tudo de melhor na tua vida Amém Amém Top Top, top, top Vem Elison Toma-te Toma-te Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Fala, Rô! O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vou me amar Aí você vai saber E perdeu E perdeu O meu amor Se eu bebi Não foi por causa de você Eu te segura Eu te segura e me lembro de você Segue a sua estrada Ele pisou na bora Não foi? Quando o amor Quando o amor Acaba O coração sabe O caminho Vai seguir Banda Rister Banda Rister Com o amor Com a promessa Com a promessa que não se cumpria O amor Problemático 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 De nós dois Como dói A espera de um telefone A espera de um telefonema Imagina que isso é sem outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura E não terá Já já também tem de jeito César E agora Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção CDC CDC Eu sou o CDC E agora E até a ver Vim Só pra te dizer O que, o que, o que Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Da equipe TF Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa TF No meu coração é super pop TF Essa galera enlouquece Com S De Desherce e Juninho Chegando por Betinho E o Josimar TF No meu coração é super pop TF Essa galera enlouquece Com S De Desherce e Juninho Chegando por Betinho E o Josimar Tenho uma história Pra te revelar Um segredo Que não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Marcante Antes de te amar Eu já me abaixo E o que, Josimar? Sofri tão calado Guardei as palavras Alô, Sueli Alô, Karina A verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo Dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar Apaixonante Ela me olhou Era você Ah, menina Dos meus olhos Que eu me apaixonei Ah, menina Que as flores E o cartão Eu mandei Pra anunciar Que era amada Mesmo sem saber Admirada Muito antes De te conhecer Era você Me perdoe Esse tempo Todo sem falar Bem antes De te conhecer Você vivia Vagá Os meus corões Os pensamentos meus Até que o dia Dentro Levanta a mãozinha Agradece As nossas vidas Encontraram Obrigado Meu Deus Ei Ei Banda 007 Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Tag, 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 super pop Tag, tag, ele se geniu Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Banda caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Fotos de uma paixão Hoje rola um pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Se for um pesadelo Se for um pesadelo Me acorde Não aguento mais esse terror E me amei achar que vai embora E não tá nem aí porque passou Como a dependente Procuro você Ainda não descobri Um remédio pressando Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como a dependente Procuro você Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurra Sussurra Que eu sou meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu O ar Que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo Tanto me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como Dale ele som